E aí galera, beleza? Vamos lá comentar alguns assuntos que rolaram essa semana concernente à questão política, à situação política que nos encontramos. Não aqui, eu acredito que seja um público que está antenado, que pesquisa bem. Não é preciso dizer que o Brasil, querendo ou não, invista do mundo hoje. É um negócio incrível. É o melhor local para investimentos. A gente tem visto o preço das coisas cair e a gente tem se saído bem concernente à questão da pandemia. E obviamente, existe uma trama sinistra e macabra, por mais que a gente diga não é o ideal, não é talvez o que queríamos, ou que se pudéssemos queríamos ter, que é o Bolsonaro. Mas é a única opção, a única opção viável e a única opção que, querendo ou não, não permite com que certas pautas vá adiante. E a gente está vendo sim a esquerda, com todo esse projeto de poder, destruindo a América Latina. A gente está vendo isso claramente. Não precisa ir só para a mídia, até porque a mídia brasileira omite, ela esconde bastante. Mas na internet, facilmente você pode entrar em um aplicativo, até jogos online, você pode encontrar um colombiano, encontrar um venezuelano, encontrar um chileno, e pode questionar sobre como é que está sendo a política, o quão difícil está sendo. Não é nada difícil você conseguir essas informações hoje na internet com residentes desses países. haja visto a própria tentativa de mudar a Constituição chilena, caiu por terra, a população voltou contra. É óbvio que a população em si é a grande culpada disso tudo, porque permite com que essas pessoas cheguem ao poder, e agora acha que vai o tempo todo conseguir agir por vias democráticas. E a gente olha a situação do Brasil hoje, o que está acontecendo, eu vejo alguns amigos conversando sobre, eu converso, troco uma ideia sobre isso, três situações que eu quero elencar aqui nesse vídeo, acerca da situação de Bolsonaro. Onde Bolsonaro hoje está com as mãos totalmente atadas em questão de agir. Porque qualquer decisão que ele tome, contrário à decisão que os ministros do Supremo Tribunal Federal, que hoje eles já agem como protótipos de ditadores, porque essa é a realidade desses caras, qualquer ação que ele tome agora, pode ser muito mal interpretada e pode colocar em risco, obviamente, a própria candidatura dele, e sim, dar vazão e razão a qualquer processo de impeachment. Então, no momento não é hora de cobrar, de tipo, ah, eles revogaram isso e aquilo e o Bolsonaro não vai fazer nada? Não tem como ser feito, pessoal. Estamos há, mais ou menos aí, menos de dois meses, um mês e pouco das eleições. Então, qualquer atitude que o Bolsonaro tome agora, isso pode empugnar a candidatura dele, tá? E isso é a estratégia. E eu vou mostrar como. Você tem o Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes, não. O ministro Barroso. revogou lá a questão do piso salarial das enfermeiras, né? E é bizarro porque quando foi aprovado a questão do piso, um negócio que tá aí há décadas aí pra ser revisto e não foi visto, né? Desde então, o que que acontece? Isso poderia garantir, de certa forma, garantiu, entre muitas das suas votas a Bolsonaro? Sim. Só que qual é a questão? Você tem muita gente que, ah, agora tá fazendo isso porque quer ganhar voto ou coisa do tipo. Tem pessoas que não agradecem o benefício e não entendem, né? O porquê das coisas, né? O porquê foi aprovado agora e não antes. Senão, poderia-se aprovar mais gastos, mais emendas em um período de pandemia. Agora que o país tá respirando, né? Tá tendo defração, superávit atrás de superávit, obviamente você consegue tirar de onde vem esse dinheiro. Esse dinheiro vai vir de X lugar. Então, a gente pode fazer isso. Agora tá podendo. E não é uma questão... Claro, existe uma estratégia política? Existe. Tudo é estratégia política, né? Tudo é estratégia política. A questão é que agora dá-se. E isso não é só uma questão eleitoreira. Os próprios economistas, né? Você vai dar uma analisada, eles dizem, não. O Brasil hoje tem condições sim, né? Apesar que tá próximo da eleição, isso pode ser interpretado como uma eleitoreira, mas o país tem condições. Então, não é uma coisa só de canetada e coisa do tipo. Realmente, existe opções de você extrair de um lugar e colocar em outro pra conceder esses benefícios, né? E aí você tem isso. Aí o Barroso vai lá e revoga. Aí agora, Fachin mexe na questão do armamento. Ou seja, aquelas concessões que Bolsonaro deu de você poder ter mais armas, flexibilizar pra CACs, você ter direito a mais munições e por aí vai, Fachin foi lá canetada. Ou seja, existe um prazo de dois meses pra revogar isso. Vai dar tempo? Não vai. Por quê? O Congresso agora já não vota mais nada porque tá próximo das eleições, tá? É, véspera de feriado e eleições. O Congresso não se reúne pra votar, pessoal. Então, não tem como Bolsonaro revogar isso, tá? Com canetada, decreto presidencial, também ele não pode fazer. Por quê? Entra naquela questão, vai ser um crime eleitoral, basicamente, porque seria uma forma de manipular as eleições pra se ter voto. Então, não se pode. Você tem a propaganda da Michele Bolsonaro que foi cortada. Por quê? Então, tudo isso entra dentro daquelas leis, tá? Eleitorais. E se qualquer ação que ele tomar mediante isso agora, vai impugnar a candidatura. Ou seja, está de mãos atadas. Mas qual é a estratégia real? Isso faz o Bolsonaro perder voto? Isso deixa ele em uma situação ruim? Óbvio que deixa, pessoal. Você sabe por quê? A sua família comum, que não entende as coisas, que não sabe o que é o ministro do Supremo Tribunal Federal, ele vai dizer que isso é culpa de Bolsonaro. Porque a Globo vai veicular isso, as mídias estão veiculando, como alguns amigos vieram conversar comigo, e exatamente, pô, não, eu não entendo porque a minha família, cara, tu mostra as evidências, tu mostra as provas, e o pessoal diz que não, é culpa do Bolsonaro. Pois é, isso é pra enfraquecer o Bolsonaro. Isso é exatamente pra fazer com que as pessoas fiquem com raiva dele, pra que não vote, ah, é culpa de Bolsonaro. Eles não vão explicar o que foi que aconteceu. Eles vão dizer que é culpa de Bolsonaro, que não fez direito. E por isso que teve que cortar. Quer dizer, se o negócio foi aprovado pelo Congresso e pelo Senado, ouve sim, tem lá, de onde vai sair esse recurso. Quer dizer, o ministro faz uma dessa? É óbvio, a decisão de Barroso vai cair, porque não faz sentido, porque foi aprovado. Entendeu? Vai cair. Só que, como o Congresso não pode se reunir agora, isso vai ficar a cargo do próprio Ministério da Justiça fazer isso. Ou seja, 60 dias, que é o quê? Depois das eleições, basicamente. Então, o efeito que eles queriam de que é, vamos dizer, mexer na popularidade de Bolsonaro, eles conseguiram. Já era, já foi feito. E as pessoas acharem que isso, que as pessoas não vão interpretar desse jeito, Pô, desculpa, conversa aí com seus parentes e vocês vão ver. Eles estão exatamente agora culpando o Bolsonaro por causa disso. Né? E a questão das armas. Aí, ó, tá vendo só pra ganhar voto. Não foi pra frente. Ele já deixou claro que ele ganhando, ele vai derrubar isso no primeiro dia. Porque com o veto presidencial ele pode derrubar essas coisas. Mas agora, se ele fizer, ele comete crime eleitoral. E perde a candidatura. Vocês estão vendo como é que os caras estão forçando a barra? E, cara, sinceramente, deveria ter outras pessoas que pudessem lutar ao lado do presidente. Que tivesse, né, alguém dentro do judiciário. Tem gente lá que não aprova isso? Tem, mas o pessoal, eu não sei, é fraco, não consegue agir, não consegue dar cara a tapa, não querem se arriscar. O que é que a gente pode fazer como cidadão? Votar? Convencer? Conversar com as pessoas? Trocar ideia? E aí vocês acham que é absurdo essas ideias? Vocês acham que é absurdo que as pessoas não acreditam nessas falácias que a mídia propaga? Eu vou dar um exemplo aqui. De uma fala, um camarada estava conversando comigo antes, eu estava conversando comigo, sobre a fala de Lula, que ele achou um absurdo. Como é que... Não tem como o Lula acreditar nisso. Como é que as pessoas acreditam nisso? Eu falei, cara, o Lula talvez não acredite, mas a população que ouve a Globo, que dá credibilidade a Globo, o pessoal que vota nele, acredita. Acredita? A fala dele é bizarra? É. Faz sentido? Não faz. Mas tem pessoas que eu julgo minimamente inteligentes, que me mandam matérias, matérias da Isto É, de outras revistas, dizendo que quem está se beneficiando com a flexibilização das armas é o PSC. Coisa que Lula está dizendo. Que a bandidagem agora está comprando arma legalizada. Cara, isso é um absurdo. E as pessoas pegam isso, veiculam isso. E são as pessoas que dizem, não, eu não sou nem Lula, nem Bolsonaro. Mas é militante contra Bolsonaro. A favor de quem? Ele vai dizer que não. As pessoas vão dizer que não, porque não é a favor de Lula. Mas quem é que está aí para ganhar o Lula ou o Bolsonaro? A escolha é simples. Agora, pegar uma pessoa que cometeu um delito, né? E outra, vamos lá, olha a fala do Lula, para vocês terem uma noção. Deixa eu ver se passa aqui nesse... fazer o aparelho aqui a meio devagar. Ó. Nossa, terrível. Deixa eu ver a propaganda. Olha essa palhaçada. Eu quero dizer para vocês que não haverá decreto de arma nesse país. Haverá decreto de livros. Sabe? Haverá decreto para fortalecer o dinheiro para a educação. Porque quando você libera a venda de arma, tem gente que acha bom. Mas quem é que está comprando a arma? São vocês? São vocês? Mas os bandidos estão comprando. Os bandidos já não roubam mais arma da polícia. Eles estão comprando nova. Zero quilômetro com desconto ilegalizada. Então, é o melhor que está acontecendo para os bandidos nesse país. É o melhor. Antigamente, comprar uma arma era muito difícil. Então, os bandidos roubavam a polícia, matavam para roubar. Hoje, não. Hoje, hoje, um mentiroso ele legalizou a compra de arma. Então, quem está comprando as armas deve ser o PCC, deve ser o comando vermelho, deve ser as pessoas que querem arma. Porque eu não acredito que alguém queira uma arma para o bem. Eu não acredito. Eu tenho 76 anos, nunca tive interesse de ter uma arma. Eu tenho a minha fé em Deus e tenho o meu comportamento. Tá bom, esse bandido asqueroso, nojento. Cara, para ter uma arma, você precisa ter comprovante de residência fixa. você não pode ter nenhum tipo de antecedente criminal. Isso aí você vai tirar, sei lá, 30% da população você já descarta. O cara não pode ter passado pela Maria da Penha. Tem que ser filiado mais ou menos seis meses ou um ano a um clube de tiro para você pegar essa arma, tirar documentação, exame psicoteste, psicológico, psicoteste, todo tipo. o delegado da sua comarca ou cidade tem que aprovar. Como é que bandido está comprando arma, gente? Como? É óbvio que ele deve estar amparado por uma matéria que saiu na Isto É de um colecionador, suposto colecionador, que estava comprando arma para revender. Meu amigo, eu vou explicar uma coisa para vocês. Colecionador, o retardado que acredita nessas coisas, vamos lá. Quem coleciona, não coleciona 20 itens do mesmo. ele coleciona uma série, sabe? Ele coleciona um conjunto de coisas. Ele não coleciona, tipo, eu sou colecionador do frasquinho da Tech Bond. Aí eu vou comprar 20 frasquinhos do mesmo. Eu não estou colecionando, eu estou no mínimo tentando revender essa porra. Vou fazendo estoque para trabalhar, né? No caso de você comprar 20 fuzis do mesmo modelo, você está se preparando para uma guerra ou você está passando isso adiante? Eu garanto para vocês que a Polícia Federal no segundo ou terceiro, na segunda ou terceira arma que uma mesma pessoa comprou do mesmo modelo, a Federal já vai, opa, que colecionador estranho é esse que coleciona a mesma arma? Óbvio que a Federal pegou e soube para onde foi porque investigou, porque, você acha que a Federal viu o cara comprou a primeira, a segunda, da mesma, a terceira, eles já ficaram de olho, com certeza. Cara, imagina, eu estou trabalhando aqui e aí, sei lá, você me pede aí, não, eu quero um Act 1 do Goku, eu quero colecionar, eu vou ficar pedindo para você mensalmente, então eu quero um Act do Goku, aí, sei lá, eu faço o Goku Super Saiyajin 1, em uma posição X, aí mês que vem, você vai lá e compra outro Goku do mesmo, cara, eu vou olhar e tipo, você está colecionando o que? você está revendendo as peças? Porque você vai colecionar dois do mesmo e a Polícia Federal simplesmente permite para ver onde é que esse cara está despejando essa arma, em algum lugar, eles tem que investigar, tem que chegar, eles não vão à toa, Polícia Civil e Federal, eles não vão à toa, eles estão investigando e aí, descobriu lá o que está, e a matéria da história, só que a matéria, cara, não tem nada a ver com isso, só que a matéria usa lá o título Lei do Armamento de Bolsonaro facilita a compra de armas legais pelo PCC, o título está assim, e aí, cara, o ser humano, que no mínimo é alfabetizado e usa isso como uma referência, tem que deitar no colo do Satanás e de Lula, para mim não tem outra explicação, e aí vem esse vagabundo que, cara, eu não gosto de respeitar autoridade nenhuma, mas ele não é autoridade nenhuma, é um vagabundo, que o segurança dele está lá com uma AK-47, arma alemã, de última geração, para defender ele, óbvio, ele não precisa, esse é o tipo de vagabundo, que ele deve chegar à noite lá, deitar numa baileira de hidromassagem, e ter umas 20 paniquetes lá, acariciando ele e dando comidinha, uvinha na boca, é esse tipo de filha da puta que diz que, graças a Deus eu nunca precisei de uma arma, eu sempre dependi da fé em Deus, o cara, é um imundo, sabe, é um imundo, e gente que defende esse tipo de cara é imundo igualmente, porque, cara, chega um momento que, de tanta informação, de tanta coisa que já aconteceu, você não pode olhar para essas pessoas e enxergar a idoneidade, como eu estava até conversando com o meu pai, hoje, se eu for fazer um negócio de botar dinheiro meio a meio com uma pessoa que ela e todo PT defensor do Lula, eu não confio na idoneidade dessa pessoa, não confio, não tem como, não tem como a pessoa fazer vista grossa para esse tipo de coisa, para roubar a leira, para mentira, mentiroso compulsivo, ama a mentira, não tem como, e aí você tem essa situação muito apertada hoje para o presidente, é pedir a Deus misericórdia, porque a gente precisa sim de um pouco de tranquilidade, de paz, não adianta, a gente veio de crises e uma série de coisas, então a gente precisa que o governo pelo menos nos dê uma paz, nos dê um descanso, eu não quero, eu não quero, cara, eu não quero, eu não quero, vocês pensam que o negócio é absurdo? Eu estava ouvindo essa semana uma pessoa veio falar comigo, eu esqueci até quem foi agora, mas eu me lembro aqui na minha cidade, veio uma pessoa chamar, ele é professor, para participar de um grupo regional, aonde ia-se dar, né, aulas, né, tipo assim, não é dar aula, mas era um grupo aonde ia, seria um incentivo, mas sim, que era para passar isso para as escolas, tá, para ensinar ideologia de gênero, não ao preconceito, esse tipo de coisa, e esse monte de maluquices não passou ainda, porque a gente sabe porque o Bolsonaro está no poder, como o aborto, a Vera Lúcia mesmo, a Carmen Lúcia, a Vera Lúcia não, Carmen Lúcia não, eu que esqueci o nome da outra agora, ela já falou que é a favor, ela sempre discute quando tem oportunidade a ministra, que é a favor do aborto, e das drogas, e só não passou, a gente sabe porque Bolsonaro está aí, porque se não fosse ele, essa merda já teria passado, então o negócio é sério, sabe, passou daquele ponto de, ah, eu não gosto disso no fulano, ah, eu acho que fulano, acabou, é um negócio sério, cara, olha a América Latina, a Argentina aprovou o aborto, e depois veio de encarregada toda a política de esquerda, olha onde a Argentina está hoje, olha onde a Bolívia está hoje, olha onde a Nicarágua está hoje, fechando igreja, não sei, é um negócio complicado, né, mas continue a informar as pessoas, e peça a Deus que pelo menos esse descanso a gente tenha, eu digo assim, ativamente não participar da política, mas no momento é um pouco complicado, mas é, a gente tem que ouvir o conselho que o apóstolo Paulo nos deu, ore para que os magistrados não sejam peso sobre vós, pelo menos isso, então peça a Deus que, e eu acho que essa é a nossa vontade, e o que seria melhor para a gente, peça a Deus para que Bolsonaro ganhe, não perca, o próprio Lula, né, o vídeo dele aí, o STF que trabalha a favor do PT, isso é um fato, aonde tinha um vídeo que Lula dizia que tinha que invadir as igrejas mesmo, culpando as igrejas pela pandemia, é esse vagabundo que fala em Deus, que fala que, ah, não, os cristãos, misturam, Bolsonaro mistura a Bíblia com a política, é esse tipo de vagabundo que quer fechar a igreja, né, é uma coisa tão linda essa questão do respeito a Deus, até a religião, que um dos episódios mais marcantes da história da humanidade na Primeira Guerra Mundial foi a época de Natal, aonde houve uma pausa de um dia, os soldados, eles, não foi comodante com ninguém, os soldados pararam por um dia para comemorar o Natal, para você ver a importância que Cristo e a religião tem na vida das pessoas, e esses vagabundos não respeitam isso, só querem usar o seu bel prazer, então, é isso, sabe, rechace, ignore, bloqueie qualquer tipo de comentário imbecil de gente, ah, eu não sou bolsonarista, ah, não voto no Lula, mais Bolsonaro, quer dizer, vai lá convencer as pessoas que não votam no Lula, isso você não faz, sabe, mas enfim, é isso aí, né, é, a mensagem que eu queria deixar para vocês, pensem bem acerca dessas coisas, porque, o negócio está ficando complicado, tá bom, então é isso aí pessoal, valeu, até o próximo vídeo, quem quiser dar uma força para o canal aí, tem umas informações no comentário fixado.